Pessoal, um vexame essa ilha do Bolsonaro a Davos. Ainda bem que foi lá já escrachado logo quando chegou. Já tinha os cartazes, você não é bem-vindo, fora daqui. E é óbvio, ele foi lá entregar o Brasil. Dizer que as águas brasileiras, a Amazônia brasileira está a serviço do grande capital financeiro e do capitalismo. Foi lá entregar a Petrobras, a Eletrobras, levou a tirar cola, evidentemente, o Paulo Guedes. O homem ultra neoliberal, que nem no mundo mais está em voga, mas serve para os interesses do presidente norte-americano e os interesses do imperialismo norte-americano. Agora, mais engraçada ainda é a presença do advogado da família Bolsonaro, porque agora o Moro é isso, o advogado da família Bolsonaro. Recebe como ministro, mas está lá para defender Flávio Bolsonaro e os seus rolos, Queiroz e os seus rolos, e acobertar isso no silêncio do Delanhol. E vai falar do combate à corrupção. Ele não combateu nunca a corrupção. Ele combateu o presidente Lula, mais popular da história do Brasil, para entregar o Brasil ao Bolsonaro e ao capital financeiro. Então está lá essa trinca. Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes. São farinha do mesmo saco. Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes.